Oba! O Potência! O Potência! O Potência! Garçom, põe os modão pra tocar Que a pinga vai descer rasgando Vou bebendo escutando Os gargantas de ouro cantando Hoje eu amanheço nesse bar Ninguém me tira daqui Garçom, vê se para de rir Que o meu caso é sério Hoje eu amanheço nesse bar E não é papo de bebo Garçom, vou contar um segredo Tô com medo de ser adultério Então sai do bar Tô chegando e já vou avisar Sou o último a sair da mesa Se quiser que eu te ajude a limpar É só me dar cerveja Garçom, põe os modão pra tocar Que a pinga vai descer rasgando Vou bebendo escutando Os gargantas de ouro cantando Hoje eu amanheço nesse bar Ninguém me tira daqui Garçom, vê se para de rir Que o meu caso é sério Que o meu caso é sério Hoje eu amanheço nesse bar E não é papo de bebo Garçom, vou contar um segredo Tô com medo de ser adultério Sucesso! Sucesso!